Olha, continua repercutindo o grave acidente registrado no último dia 31 de julho. Esse acidente trágico que causou a morte do motociclista Franklin Felix Costa, de 40 anos, que foi sepultado na cidade de Virgolândia na última sexta-feira. Na manhã de hoje, a polícia civil concedeu novos detalhes e o condutor será indiciado por homicídio doloso, aquele com a intenção de matar. A Vivian Dias e José Luiz Ramos acompanharam a coletiva da polícia civil e trouxeram a reportagem que está aqui. Pode balançar. A polícia civil finalizou as investigações sobre o acidente registrado no dia 31 de julho em que um motociclista foi atropelado por um carro de passeio no centro de Governador Valadares. Segundo a delegada, o condutor do veículo vai ser indiciado por homicídio doloso. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. A partir de agora, a polícia civil concluiu as investigações. Se o Ministério Público entender, por mais investigações nós vamos apurar, ele foi indiciado pela polícia civil como homicídio doloso, com a pena de 20 anos de reclusão. No homicídio doloso no trânsito é quando, no caso do motorista em questão, ele agiu de forma com certa torpeza, com muita indiferença com a vida alheia. Porque foi violentamente apancada na traseira, a vítima aguardava o sinal abrir. A vítima estava vindo de um serviço, de um plantão, é um radiologista que tem três empregos, tem dois filhos, estava parado no sinal, esperando para convergir e iniciar outro trabalho, numa manhã de domingo, onde o sol estava, né, estava um dia claro, e esse motorista não parou, não freou e agiu com total indiferença, totalmente embriagado. O motorista contou à polícia que cochilou o volante. Além disso, a delegada afirma que ficou comprovado que o homem apresentou sinais de embriaguez. O motorista disse que cochilou, mas, no entanto, foi apurado que ele estava muito embriagado. E a velocidade era intensa, porque através da perícia, no veículo do motorista, tem o corpo marcado no veículo, o corpo da vítima, da moto, a pancada foi tão intensa que os danos foram generalizados. Câmeras do circuito de segurança próximas ao local registraram o momento do acidente. O motociclista estava parado no semáforo no cruzamento entre a Avenida Minas Gerais com a Rua 7 de Setembro, quando foi atingido por um carro que vinha logo atrás. Com a batida, ele foi arremessado. Franklin Félix, da Costa, de 40 anos, ficou internado em estado grave. Não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 18 deste mês. Obrigado a Vívia. A reportagem aí deixa aqui, Jair, uma imagem. Porque é importante fazer um esclarecimento para a nossa audiência, até do ponto de vista jurídico, né? Porque normalmente, esses acidentes que acontecem com frequência, a gente vê casos e casos em que os condutores envolvidos nesses acidentes, eles são indiciados por homicídio culposo, sem intenção de matar. Em alguns casos, acontece do motorista, o condutor, ser indiciado por homicídio doloso, mas por força do dólar eventual, né? É uma discussão jurídica a respeito dos acidentes de trânsito. O que a delegada disse aqui na nossa reportagem, e que a gente acabou de mostrar, e que essas imagens confirmam, é que as investigações da Polícia Civil deram contas de que o condutor desse veículo assumiu riscos e riscos de uma ação tão impetuosa como essa, que acabou com a vida desse jovem aí, o Franklin. E aí a delegada pontuou-lhe várias coisas. Então, a Polícia Civil fez isso com base em diligências, que chegou a uma série de informações que confirmam que esse condutor envolvido nesse acidente, ele assumiu o risco de matar, não obstante se estivesse com arma, ele estava com o veículo, que muitas vezes usado inconsequentemente no trânsito, acaba figurando como uma arma. Essa que é verdade. A pessoa que coloca uma velocidade excessiva numa via. A pessoa que ignora o sinal de trânsito que está fechado. A pessoa que não presta atenção. Olha só como o Franklin foi colhido, ó. Para a família deve doer muito. A gente ficar mostrando essa imagem aqui, a gente pede licenças familiares. Não estamos aqui usando de sensacionalismo, não é meu objetivo aqui. Graças a Deus não trabalho dessa forma. Procuro ter o máximo de zelo aqui e cuidado no trato com a vida humana aqui. Mas a gente está repercutindo a decisão da Polícia Civil, que coloca uma pontuação diferente do que aconteceu em alguns acidentes recentes aqui. Inclusive o governador Valadares. O delegado está dizendo aí que ele foi indiciado por um inscrito doloso. O Ministério Público certamente vai receber isso lá. O Ministério Público vai ter o entendimento dele, se é doloso ou não. Vai pedir ou não novas diligências. E a Polícia Civil, enquanto Polícia Judiciária, vai continuar acompanhando esse caso e a gente também acompanhando de perto. Porque a família quer resposta. Foi um acidente que causou um impacto muito grande. Isso foi no domingo. Uma pessoa que trabalha na área da saúde, tem a vida ceifada dessa forma. A gente torcia para que ele se recuperasse, mas não aconteceu. Olha a pancada brusca. É um absurdo. Toda vez que vejo essa imagem, fico bastante entristecido com tudo isso. Imagino a dor dos familiares também, né? E serve também, enquanto a delegada falava, eu estava pensando sobre isso. Porque a gente tem mania de dizer, viu, equipe? Vou gastar um pouquinho de tempo nisso aqui. Leoporto, segura a onda aí. Porque muitas vezes a gente tem mania de dizer, o Brasil é o país da impunidade. As pessoas fazem as coisas e não são penalizadas. Muito pelo contrário, né? Nesse caso, a gente está vendo a resposta da Polícia Civil. Quero deixar aqui as felicitações ao trabalho da Polícia Civil. Alguns dizem, não fizeram mais que a obrigação deles. Mas eu, por educação e por cortesia, eu prefiro parabenizar a Polícia Civil, aos investigadores, à delegada que está à frente, parabenizar por essa resposta rápida. O inquérito que o acidente foi no dia 31. Nós estamos hoje no dia 22, né? Quer dizer, nem fechou ainda os 30 dias, que é o prazo para o fechamento do inquérito. Então, as investigações foram rápidas, foram aceleradas. É uma resposta para a família. Por isso, então, eu quero parabenizar a Polícia Civil aqui. Na pessoa da delegada, cumprimento todos os outros delegados, investigadores. Tem meu amigo que é chefe do departamento aí, Vinícius Sampaio. E parabéns por essa resposta rápida. E a gente vai acompanhar de perto isso, né? E aí, gente, o que a justiça vai decidir lá já é problema da justiça, né? A gente torce para que esses casos não aconteçam mais, né? E que a gente tenha mais juízo na hora de assumir a direção de um veículo, viu? Obrigado. Vem aqui.